As chuvas intensas que caíram nas últimas horas no vale do rio Jacuí, do vale Taquari, do vale do rio Caí, do rio dos Sinos e do rio Gravataí, todas essas águas começam a desembocar aqui em Canoas. E por isso, os meteorologistas lançam aqui uma mensagem muito importante. À medida que nós chegamos de 5,35 metros, ela pode ser ultrapassada. Nós podemos chegar a 5,5 metros, até mais. Por isso, vamos dar aqui um alerta de evacuação imediata. Eu peço a todos os canoenses que voltaram nas suas casas, para o lado oeste, bairro Rio Branco, Fátima, Mato Grande, Harmonia, Matias, São Luís, que porventura for, a sua casa está seca, em alguma região a água baixou, que saiam imediatamente, porque as águas retornarão. E se a pessoa ficar, ela possivelmente terá que ser resgatada. E o risco da sua vida. Portanto, evacuação imediata dessa região. Quero pedir também uma atenção para o bairro Niterói. Até agora, as nossas casas de bombas estão funcionando, casas de bombas 1 e 2. E nós fizemos uma obra, uma via de acesso, lá no DIC, que elevou em 1,30 m. E isso garantiu a proteção. Esta rua, com a elevação do DIC, impediu que ocorresse uma inundação ou até um rompimento, como aconteceu na Rio Branco e Fátima e aconteceu no bairro Matias Velho e Harmonia. Por isso, diante do risco, especialmente do vento sul, que vai represar as águas que descem, há o risco de elevar rapidamente as águas ali no Gravataí. Por isso, eu peço também a evacuação imediata do bairro Niterói. Para não termos risco, para que a gente tenha prevenção, é melhor prevenir do que remediar. E eu conto com a colaboração de todos os canoenses.